Na data de hoje a gente foi acionado por produtores rurais aqui das fazendas próximo a Ipamig, onde eles disseram que encontraram um cadáver. Chegamos aqui no local foi encontrado um cadáver de um homem aproximadamente com 32 anos de idade. Pelo que conseguimos aqui de informações, esse senhor ele é natural de Patos de Minas e ele foi encontrado com uma perfuração no crânio. Sim, nós conseguimos o nome dele e ao consultar no nosso sistema informatizado foi constatado que ele tem passagem por homicídio e por porte ilegal de arma de fogo.